E a gente se despede dando parabéns por um chamoso município goiano, município de Alto Paraíso de Goiás, a cidade que é a porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, comemora 69 anos. Em 2001, Alto Paraíso de Goiás recebeu da Unisco o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Com mais de 120 cachoeiras, águas cristalinas, o município recebe turistas do mundo inteiro. Parabéns, muito obrigado pela sua companhia, fiquem com saúde e segurança. Tchau, tchau. Tchau.